Oi, meu nome é Tarsila, eu sou do Brasil, de São Paulo. Eu trabalho com criação de conteúdo online e eu vim fazer um curso aqui com a IBS, no campo de SUNY New Paltz, em Nova York, o curso de gestão de projetos. Eu escolhi esse curso porque eu trabalho com criação de conteúdo e eu tenho a minha própria empresa de criação de conteúdo, mas eu não sou formada nesse assunto, sou formada em ciências biológicas, então eu precisava de um curso que me desse uma base melhor sobre gestão de negócios e gestão de projetos para seguir como eu trabalho. Eu senti que eu aprendi bastante durante essas semanas no curso, agregou bastante conhecimento que eu precisava, que eu senti que faltava para que eu gerenciasse meus projetos para o meu trabalho melhor. Tanto a aula de inglês para negócios me fez aprender habilidades e ferramentas que eu com certeza vou ficar no trabalho. Quanto a aula de gestão de projetos me trouxe um conhecimento básico bem mais sólido do que eu imaginava que seria. Então foi muito, agregou bastante para mim e eu acho que é uma experiência muito boa para quem estiver pensando em estudar, quem quiser melhorar o conhecimento de inglês para negócios e de gestão de projetos ou de projetos. Então eu vou ter um curso aqui, então eu vou ter um curso aqui e da sumi que vai estar bastante. Obrigado.